Olha só, estamos chegando no espaço Hot Wheels agora. Olha que legal, filho. É o carro do Batman. Vamos ver o outro aqui, olha aqui o outro, filho. Esse com certeza parece de verdade. Parece de verdade, né? Vamos lá, muito legal aqui a área do Hot Wheels. Olha só que bacana. Aqui que os carros vão fazer a corrida. Ah, a gente pode entrar aqui, ó. Tem os carrinhos, olha que legal, filho. Esses são os carros. Tem o pessoal lá, os pilotos ali, ó. Os pilotos, olha só que legal. Os pneus novos. Tem até a moto, você curte a moto, né, filho? Muito legal, olha a arena lá, ó. A gente senta ali para ver o show depois. Olha, está aí em exposição aqui os brinquedos da Hot Wheels. Olha, filho. Olha quanto brinquedo que tem aqui, ó. Você tem desse, você tem esse. Vamos lá nos outros, filho. Eu estou com os brinquedos, então vem cá. Vamos lá nos outros. Vamos lá nos outros. Olha só, gente. Olha só, é muito maneiro. Muito maneiro a gente está aqui. Muito legal, ó. 360 graus. É assim, filho. Espera aí, olha lá. Ele vai pegar o carrinho ali, vai transferir para o outro avião. Olha que legal Aí ele cai aqui e vai pra pista Bem bacana Olha só pessoal, a gente vai lá naquela montanha-russa agora Olha que legal Super alto O Benício tá empolgado, vamos ver se ele vai poder ir O Benício não passou no tamanho Ele vai ter que ficar, né filho? Mas se vai na outra montanha-russa Vai dar tudo certo, né filho? Na próxima, né? Olha lá, vai ver nesse aqui Vai ver na frente Papai, quando você chegar, eu vou assustador Oi? Quando você chegar, fala se é assustador Se é assustador, papai fala Eu acho que vai ser meio assustador Vamos lá Vai sair pra cá Tchau Aqui tem médio Vem Tchau 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 Se você quiser assistir um vídeo tão legal Legal como esse, clique em uma das fotos Ou então clique no amigo dos brinquedos Pra se inscrever no canal Obrigado por assistir Tchau, tchau